Jogo estratégico, momento importante, tanto para o Paissandu e também para o Operário. Vamos falar um pouco desse jogão que vai acontecer na Curuzu nesse domingo às 16h. Eu vou passar aqui para vocês também quem é que vai transmitir e vou passar também aqui para vocês o clima desse jogo nas redes sociais de cada um dos clubes. Tanto do Paissandu que joga em casa e também do Operário. Nós temos então de um lado o Paissandu que está ali com seus 15 pontos próximo da zona do rebaixamento. E temos o time do Operário que é o atual terceiro colocado, se nós formos ver aqui, terceiro colocado o Operário na Série B. O time do Professor Guanais está mandando ver 21 pontos. Porém, porém, na última rodada o time deu uma patinada. Enfrentou ali o time da Pantera que vinha também, vem num bom momento, que é o time do Botafogo de São Paulo. E aí o time do Botafogo venceu dentro do GK. Apesar de ter posse de bola, pressão, faltando ali àquela última bola. E aí é muito a cara do Operário. O Operário tem ali uma boa defesa, uma defesa interessante, um bom meio de campo, um time que chega muito ao ataque. E aí já fica uma deixa aí para o torcedor do Paissandu saber como é que joga. Só que é um time que erra muitos gols. Erra muitos gols. Eu assisti alguns jogos do Operário e eu falava como que esse time erra gol. Ele até constrói, ele faz a jogada e tal, mas na última, aquela bola de colocar para dentro da rede, eles vacilam. E aí o time vem aí dessa derrota após quatro vitórias consecutivas. E uma curiosidade, os jogos que o Operário está não costumam sair gols. A não ser quando ele perdeu lá de 3x0 para o Curitiba. Mas costuma sair um golzinho e olha lá se não vir um 0x0 no placar. Isso se mostra construção defensiva e também do meio de campo do Operário, que é muito bom. Se o ataque começar a funcionar, esse Operário vai dar mais trabalho ainda do que já está dando. Então o time pretende voltar a vencer o time do Operário. Estava vendo uma entrevista do jogador índio, tomou a posição de titular na equipe. E ele falando justamente disso aqui que eu falei aqui para vocês. O time constrói, mas está faltando um pouco de capricho. E aí vamos ver agora como ele vai jogar contra o Paysandu após essa derrota para o Botafogo. Vamos ver como que vai ser o comportamento do time do Operário. Já o Paysandu que joga em casa, clima está bom demais. Acompanhando lá essa semana os caras soltou pipa lá no campo. Essa semana o professor Hélio dos Anjos fez um ano de clube. O professor Hélio que chegou num momento do Paysandu que precisava do professor Hélio para resolver o ano de 2023. E ele conseguiu resolver. E agora está aqui com o papão em 2024 com um saldo de dois títulos e um acesso. Campeão paraense 50 vezes Paysandu. O Paysandu chegou ao título 50. Foi campeão da Copa Verde e também o acesso da Série C para a Série B. Essa é a representatividade do Hélio dos Anjos e é o que coloca, por exemplo, a semana do Paysandu mais bonita ainda. E também o momento do Paysandu é muito bom. O último jogo então, meus amigos, o Paysandu foi buscar a virada. Empregando, colocando dentro de campo duas coisas. A intensidade que o professor Hélio dos Anjos tanto fala. Por que intensidade? O time saiu atrás no placar contra a Chapecoense, fora de casa e ainda assim foi buscar o resultado e virou o jogo com dois belos gols. Do Leandro Villela e o outro gol do Netinho. Então o Paysandu fez por onde e vive um baita recorte na Série B. Se formos olhar aqui, por exemplo, nós temos um Paysandu que das últimas cinco partidas venceu três, empatou uma e foi derrotado apenas uma vez para o Sport por 1 a 0. Então vai ser jogão, jogão estratégico. Isso porque as duas equipes se colocam em condições interessantes. O Paysandu se vence, chega a 18 pontos, começa a olhar e fincar os seus pés na parte de cima da tabela. Começa a abandonar a parte de baixo. E o Operário se vence, faz a manutenção do G4 e olha lá se não consegue até uma liderança, quem sabe. Então é um ótimo jogo. Aí você fala assim, ah, mas o Operário fora de casa contra o Paysandu é difícil? É difícil, porém o Operário é o time que tem a melhor campanha fora de casa. Então, igual eu sempre falo, abre a capa do Zó e Papão, porque o Operário sabe jogar fora de casa. É um time chato, é um time que sabe jogar. É um time que eu acho, não sei se tem a ver com a longevidade do Guarnas conhecer os atletas ali há mais tempo. Mas é um time que joga direitinho. Se resolver, igual eu falei, a parte ofensiva, esse Operário vai dar trabalho. Tanto que se nós pegarmos aqui, por exemplo, as últimas 5 rodadas do Operário, o time tem 4 vitórias. Vem cair a sua invencibilidade agora. Na rodada passada, a torcida ficou chateada, até porque foi dentro de casa. Então o Operário consegue ter esse equilíbrio. Um time forte tanto dentro e tanto fora. E é o time hoje mais equilibrado, se a gente for pegar esses dois critérios da Série B. Time que toma poucos gols, a não ser o jogo contra o Coritiba, que deu uma desandada. E o time tem 10 jogos que não saem mais de um gol na partida. É loucura, né? Então esse é o Operário. Essa é a forma de jogar do Operário. Então vamos entender um pouquinho como que jogou cada um desses times na rodada passada. O time do Operário jogou com o Rafael Santos no gol, com o Santiago Campos na direita, Joseph William Machado na zaga, o Pará na esquerda, índio Rodrigo Lindoso, Pedro Lucas. E no ataque, o Rodrigo Farofa na esquerda, o Maxwell, né? O Maxwell é um que vem errando muitos gols aí, precisa colocar a bola pra dentro. E na direita, o Daniel Raus, não aquele, tá, pessoal? Então esse é o time do Operário, que jogou a rodada passada, o estilão de jogo do Operário. E o Paissandu, né? E o Paissandu tem suspensão, o Paissandu tem problema aqui pra resolver, né? Inclusive eu vou mostrar pra vocês como é que tá o clima nas torcidas, tanto de um lado e também de outro. Mas o Paissandu, que entrou com o Diogo Silva. Na direita, o Edilson, Wanderson e Quintana atrás, o Kevin na esquerda. No meio campo, João Vieira, Leandro Vilela e Juninho. Ponta esquerda, Esli Garcia. Ponta direita, Jean Dias. E no ataque, o Nicolas. Qual que é o problema aqui do papão? Leandro Vilela. O Leandro Vilela tomou o terceiro cartão e está suspenso. Então não joga. A dúvida é, vai com o Fraga, fazendo ali aquela composição didática, né? De volante, guardando a posição certinho e tal. Ou vai com o Netinho, né? Que vem aí pisando bem no campo ofensivo e vem fazendo, sim, boas entradas no decorrer da partida e vem resolvendo. E aí, com quem você entraria, torcedor? Com quem você entraria para esse jogo contra o Operar? E a outra notícia, essa já é notícia boa, né? É que o Lucas Maia volta ao time. O zagueirão volta aí. Quem sabe já compõe aqui a zaga com o Quintana, né? Fica aí Lucas Maia e Eferson Quintana. Quem sabe aí, beleza? A transmissão desse jogo entre Paissandu e Operário fica por conta da Band, do Premiere e do Canal Gote, pessoal. Eu, particularmente, sempre acompanho pelo Canal Gote. E aí, então tem essas opções. Domingão, quatro horas. Que jogo bom de acompanhar, né, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês aqui como que está o clima e o assunto lá no Paissandu é justamente esse, né? Quem vai entrar no lugar do Leandro Villela. Clima está bom, clima está leve. O momento é ideal, né? Para ir tanto as duas equipes. Mas falando aqui do Paissandu, porque joga agora dentro de casa. Depois vai até o Couto Pereira, lá em Curitiba, enfrentar o time do Coxa. E aí depois a janela já vai estar aberta. Claro que vai ter especulações também de atletas do Paissandu para sair. Esse é o mercado da bola. Mas também já podemos ter aí chegadas de reforços. Então os times vão começar a dar uma oxigenada nos elencos. Então é o momento. É o momento, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O time do Paissandu. Professor Elio aqui. Não quero ver você aqui agora, professor. Aqui, ó. Na preparação, ó. Primeiro comentário aqui, ó. Só não me vende fraga no lugar do Villela. A torcida vem pedindo aí, né? A torcida pega no pé do Fraga. A torcida quer o Netinho, né? Porque o Netinho fez o gol. Tá em alta. Tanto que se o Leandro Villela já não vai jogar, porque tá suspenso. E o Netinho, né? Não estiver no time. Então já tem fora aí os dois jogadores que fez gols no último jogo. Que vem a mais três pontos domingo. Só ganha domingo. Tipo assim, não estraga meu final de semana. É... Nicolas tem que cortar o cabelo. Tá pesando no jogo. Galera tá pegando no pé do Nicolas. Porque até o momento ele ainda não rendeu o que se espera dele na série B, né, pessoal? Que é o centroavante do time. Apesar de que eu acho que o Nicolas faz um ótimo pivô ali. Segura a marcação. Se você olhar, é... Taticamente o Nicolas é um monstro, tá? Depois, você que é torcedor do Pai Sandu, fica observando o Nicolas jogar pra vocês verem. Ele sozinho ali, ele consegue segurar dois, três caras. Sem Nicolas, pelo amor de Deus, ó. Quando você vê um torcedor falando isso aqui, ó. É porque... Não sei. Na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade. Mas é porque não tem a noção tática. Os atacantes, centroavantes, passam por má fase. Não tem jeito. Então, quando o centroavante tá por má fase, tem aquele centroavante que mesmo na má fase ele não faz nada. E esse sim, talvez, merece um banquinho. Agora, taticamente, o Nicolas é muito importante. Principalmente nesse sistema do Hélio dos Anjos. Porque enquanto ele segura dois ali, você tem os dois pontas que são rápidos. Tanto o Jean Dias, o Wesley, também o Edinho, a galera que entra aí. São pontas rápidas que conseguem chegar no fundo ali. E já tem dois jogadores que o Nicolas tá segurando. Aí tu consegue trabalhar a jogada, põe uma batida pro gol, por exemplo. Os meias que estão chegando, eles chegam de frente pro gol. Por quê? Porque muitas das vezes, eles têm aquele espaço pra bater pro gol. Por quê? Porque o Nicolas tá segurando o marcador pra não dar o feche ali na frente da área. Então, às vezes, o torcedor tem que pensar um pouquinho. Ainda bem que o Brian voltou a jogar, o Gilson tá recuperado. Para o Paissandu ser campeão, só tem que ganhar mais 20 partidas. Só isso, né? Só 20 partidas, tá de boa. Segundo alguns torcedores, o Nicolas é super importante. Porque faz a parede. Traga o Nicolas careca, então, que ganhava bem menos e fazia a mesma coisa. O que vocês me dizem do Nicolas? O Nicolas merece pegar banco no time do Paissandu? Não coloca esse fraga de titular, não. Então, o assunto é esse. Mas o clima tá bom, tá, pessoal? A questão das cargas de ingressos aí, praticamente, vai vender quase tudo. Ou tudo, vai vender tudo. Eu acredito em casa cheia, caldeirão. Tá, inclusive, o torcedor do Papão me mandou aqui, ó. Se liga no caldeirão. Já são mais de 13 mil ingressos vendidos. O clima é esse, ó. O clima é esse, ó. Olha aí, pessoal. Esse é o clima, ó. Esse é o clima. É, torcedor aqui falando, né? Mas, então, esse vai ser o clima aí da Curuzu pra esse jogo importante. E vou tirar o áudio aqui, senão vocês não vão me ouvir. Que torcida linda essa torcida do Paissandu. Ó, esse jogo sim era pra ser no Mangueirão. Galera já querendo casa maior, pedindo mosaico. Se você for olhar aqui, tem de tudo. E a torcida tá empolgada. E é pra estar empolgada, né, pessoal? O Paissandu vive o melhor momento na Série B. E é uma crescente. Então tem que ganhar. Jogo dentro de casa aí. É a oportunidade de ganhar. Pra continuar nessa crescente. E o time do Operário, né? Ó, tem o time do Operário saindo de Ponta Grossa. Preparando a viagem. O Ronald. Ó, o time deles se preparando. E aí o torcedor, ó. A torcedor do Paissandu já tá lá na rede dos caras tirando. Vem pra panela de pressão. Tem que ganhar lá seus pipoqueiros, pôs aqui e tal. Então o clima é diferente. Essa é a torcida brasileira, né, pessoal? A torcida brasileira é isso. O time tava muito bem. Tá no G4. Perdeu em casa. E aí já começou a pressão. Não tem conversa. E uma ressalva, né? É o reencontro do Jaci Maranhão. Que foi muito importante na Série C para o time do Papão. Tá jogando no Operário. Vai ser o reencontro do Jaci com a torcida do Paissandu. E eu fecho o vídeo com essa notinha aí. Falando do Jaci Maranhão. Tamo junto. Espero que seja um grande jogo. E você que está do outro lado aí, não deixe de deixar o seu comentário. Já me ajuda pra caramba. Faz o algoritmo entregar.